Oi pessoal, estamos aqui saindo aqui da empresa, que a gente está fazendo um trabalho, uma parceria né, muito bacana com essa empresa aqui, só agradecer viu, só agradecer aí a empresa aí pela parceria, olha aí o nome, olha a empresa aqui no distrito, olha lá, apareceu o nome da empresa, ó, ó. Tá vendo aí? Aqui a gente faz a nossa parceria de trabalho aí, de pintura, nossas grades, tá aí ó, acabando de sair daqui, fechar a parceria, é verdade? É, meus amigos, o bom é isso aí né, a parceria, a parceria é tudo na vida da gente né, na verdade sem parceiro a gente não chega aos nossos objetivos, tá certo? Obrigado aí a vocês aí, obrigado a todos vocês aí que seguem nosso canal, se inscrevam aí no nosso canal, muito obrigado a todos vocês pessoal, saindo aqui agora, obrigado aí de vocês aí, tá? Um abraço aí pessoal, Deus seja conosco, obrigado, boa tarde, ótimo dia a todos aí.